Como ensinar o comando não? Ou também o não pode, que muitas pessoas acabam utilizando. Esse que é um dos comandos mais requisitados entre os donos e até mesmo os profissionais do ramo pet que querem fazer com que o seu pet pare de fazer alguma determinada ação ou simplesmente não destrua alguma coisa, não morda, coisas do tipo. E aí tentam, tentam e muito e não conseguem que os seus próprios animais de estimação respeitem um mero comandinho verbal, o famoso não. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho o porquê disso acontecer, porque os cães, os gatos, as aves acabam não respeitando tão bem quando a gente fala não, não pode, não faça isso, não faça aquilo. E como fazer para ele respeitar muito mais esse comando. Fala família, Luiz Zuclo na área. E pessoal, um dos motivos principais para que os nossos pets não respondam o comando não, já vou falar logo de cara para vocês, é porque ele não funciona. Simples assim. É pessoal, não é um ato muito normal na natureza de um cachorro, de um gato, de uma ave, respeitar o comando não. Não é um ato natural. Isso é uma coisa muito mais linkada aos limites que os animais devem seguir na natureza para que eles permaneçam vivos ou não. Olha que engraçado, né? E pessoal, pode falar um pouquinho mais sobre esse comando? Eu quero que você pare agora o que você está fazendo. Deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário também, que vai ser muito importante para saber o que vocês desejam dos próximos conteúdos aqui do canal. E também se inscreva no mesmo canal, Luiz Zucco. Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta postando vídeos para vocês às 19 horas. E claro, aciona o sininho de notificações para não ficar de fora de nada. Tudo o que eu postar vai chegar para você na telinha do seu celular. E todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, tudo o que você quiser. Diferente de qualquer outro comando que a gente ensina aqui nesse canal, como por exemplo, o senta, o fica, o place, o vem. O comando não, não é algo natural na cabeça dos nossos pets. Isso porque na natureza não vai ter nenhum cachorro falando para o outro, você não faça isso, você não faça aquilo. É muito mais uma questão de atitude, onde a gente efetivamente mostra que aquilo está errado, e que a gente não quer que se repita, do que efetivamente um comando, onde um vai falar para o outro que não pode. Então é essencial a gente levar isso em consideração, porque aí a parte da atitude vai contar muito mais do que qualquer outra coisa que a gente vai tentar fazer. Então, toda vez que você pedir para o seu cachorro parar de fazer alguma coisa, tenha atitude, levante, vá até a direção do seu pet, mostre que está errado, e aí sim funcionou exatamente o comando não. Você vai ter muito êxito em fazer isso daí, quando você efetivamente estiver numa rotina de treino com o seu pet, onde já vai estar respeitando outros comandinhos básicos, essenciais, como por exemplo, de novo, o senta, o fica, o vem e o place, para depois começar a entender um pouquinho mais a ideia do não. Mas galera, leve sempre em consideração uma coisa muito mais importante. O não é muito mais um limite do que um comando. Então, se você colocar limites no seu pet, muito bem estipulados, muito bem trabalhados, repetidamente, com muita paciência e atitude, aí sim ele vai respeitar cada vez mais. Do que você só ficar falando, não, 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 isso não pode, aquilo não pode, não vem aqui, não vai ali, blá, blá, blá. Para o seu pet, não vai funcionar de nada. E o que a gente sempre vai precisar levar em consideração, é a questão de estar sempre com a ferramenta correta ao seu alcance. Para não ter erro, para a hora que você efetivamente precisar treinar, na hora do vamos ver, não só na hora dos treinos, a ferramenta te ajude. E não seja algo que vai te atrapalhar. Como por exemplo, você ficar procurando, onde que está a guia que eu vou precisar para mostrar para o meu cachorro que não pode subir no sofá. Ah, não sei. Puta, já trabalhou, já atrapalhou todo o seu treino, você vai ficar puto que você não sabe onde está a guia, vai ter que levantar, buscar a guia, voltar, colocar no cachorro, corrigir, e sobe dentro do sofá, até ele entender que ele não pode subir no sofá. Mesma coisa vai acontecer quando ele não pode pegar algum objeto que caiu no chão. Onde que está a minha guia? Puta, levanta, vai atrás da guia, pega a guia, corrige o cachorro de outro, tal e tudo mais. E vai deixar o seu treino muito mais demorado, menos eficiente. Tudo isso por quê? Porque você não vai ter repetições suficientes, a sua paciência vai ser consumida com outras coisas, e a atitude vai ser a pior possível. Porque você vai estar puto. Em outras palavras, vai estar bravo. E não vai funcionar tão bem quanto você está querendo, enquanto você está precisando. Junto disso também, pessoal das ferramentas, é muito importante que você não utilize essa educação que a gente está te ensinando agora, não só na hora que você efetivamente precisa do comando. Você também precisa praticar isso ao longo de todo dia, para que o seu pé te aprenda realmente o que ele precisa. E nessa altura do vídeo, eu sou obrigado a te perguntar, pessoal. Vocês são ou não a favor de corrigir o seu pet? Você é a favor ou não de falar a palavra não para o seu animalzinho de estimação? Você é a favor ou não de poder efetivamente utilizar o que é feito na natureza em prol da boa educação na sua casa? E eu estou falando aqui correção, não é bater, não é machucar o seu pet, é corrigir. Lembrando sempre que correção gera aprendizado. Bater, machucar, gera medo, insegurança. A gente não quer medo e insegurança, a gente quer aprendizado, a gente quer cachorros, gatos, aves cada vez mais bem educadas. E eu pergunto isso, pessoal, porque eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, uma linha de pensamento de adestramento que é a tal do 100% positivo, o adestramento positivo, que julga a não necessidade de utilizar a palavra não ou até mesmo corrigir o pet quando ele faz alguma coisa que ele não deve. E qual que é o grande ponto dessa história toda? Isso acontece na natureza? Vamos pensar aqui juntos. Um filhotinho que está mordendo a pata da mamãe, enquanto ele é um filhote, claro, está mordendo a patinha da mamãe e a mamãe não gostou daquilo. Você sinceramente acha que a cachorra, a gadela ou a mãe de qualquer outro animal simplesmente levantaria e iria embora? Ou ela iria corrigir o próprio filho? Ela iria mostrar que aquilo não é legal. Ensinaria o comando não para o próprio filhote? O que vocês acham? Aí tem outra reflexão. Pensa você com os seus filhos. Não sei se você aí de casa tem um filho ou você é o filho. Pense sempre do lado do filho, tá? Você acabou de fazer uma desordem, você acabou de colocar o dedo na tomada ou está preso a colocar o dedo na tomada, presta a destruir algum móvel da sua casa, presta a colocar fogo no seu sofá. Você sinceramente acha que a sua mãe vai simplesmente ignorar você? Ou ela vai te corrigir e ela vai mostrar que você não pode? Vai te ensinar o comando não? Então isso tudo é uma questão de pensar. E é por isso que eu falo que a minha metodologia, a metodologia Zuclo de treinamento de animais, serve exatamente para resolver qualquer tipo de problema. Nós, da equipe Luiz Zuclo, até mesmo eu e toda a minha equipe por trás, somos conhecidos por resolver problemas, por sermos solucionadores de problemas. Porque a gente realmente sabe o que fazer com cada problema que pode aparecer na sua casa com o seu animal de estimação. E até mesmo problemas pessoais, tá pessoal? Cair entre nós. Mas é sempre importantíssimo lembrar que nós somos requisitados nas casas dos nossos clientes para acabar com os problemas. E não para gerar mais problema ainda. E a gente não vai ficar ignorando um problema, mudando o foco de um problema, mascarando o problema. Não, a gente vai de encontro ao problema e vai corrigir se necessário e mostrar que não se deve fazer aquilo. Certo? E com tudo isso daí dito, espero que agora você esteja se coçando, pelo menos, a pensar, cara, eu não posso só ficar falando para o meu cachorro que ele não pode fazer as coisas. Tentando fazer ele entender a parte verbal de um comando que não existe na natureza. Que precisa sim de atitude. Toda vez que você quiser que o seu pet pare de fazer alguma coisa que ele não deveria estar fazendo, você precisa realmente levantar, ir até o seu pet, ir até o local que ele fez a desordem, corrigir e mostrar que aquilo efetivamente não pode. Não vai adiantar de nada você ficar falando não, 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 não. Porque senão vai entrar num problema muito grave. Você vai ter dessensibilizado uma palavra importante, que é o não, né? A palavra não é muito importante, só que para a maioria dos pets em casa, essa palavra é totalmente dessensibilizada. por todas as vezes terem sido muito repetidas. As palavras não? Não, não, não pode. Coisa feia, você não pode fazer isso. Só que não teve a atitude correta que demandaria ali naquele determinado horário. Certo, pessoal? Então é isso, família. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. E eu tenho quase certeza que ajudou. porque muitas pessoas passam muito perrengue pedindo para os seus pets não, não faça isso, não vai ali, não vem aqui e tal. E não tem resultado nenhum, tá? E aí eu espero que realmente que você consiga com essas dicasinhas básicas de hoje colocar muito mais educação na sua casa, no seu pet, na sua família. Tá certo? Pessoal, não deixe de largar o seu like aqui nesse vídeo para mim, por favor. Também deixar um comentário muito legal que vai ser respondido e vai ser muito importante para o crescimento do canal. E claro, aciona o sininho de notificações, se inscreve, me segue em todas as redes sociais possíveis e imaginárias também. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Nos próximos vídeos aqui do canal. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.